Maquiagem digital em edição de fotos. A gente vê várias formas de colorizar lábios aqui no Photoshop, tem vários tutoriais por aí falando qual é a melhor forma de fazer isso. A verdade é que não existe jeito certo ou errado. Você tem que deixar a própria imagem te responder. Dá uma olhada nessa imagem aqui. Nessa foto, os lábios da modelo já tem contraste, tem brilhos, detalhes, tem um certo sombreamento que dá um volume. Então aqui é só trocar a cor a matiz. Nesse caso, você usa uma ferramenta mais automática como ajuste de matiz de saturação. Nos sliders do ajuste, você escolhe a matiz, muda um pouco a luminosidade e tá praticamente bom. Os ajustes manuais que você vai ter que pintar, eles são pequenos nessa foto. Agora olha essa segunda imagem. Os lábios, ao contrário da primeira foto, eles estão bem flat, chapados. Não tem sombra nem luz, dando profundidade. Então nessa foto, o ajuste mais automático de matiz, como a gente fez na primeira foto, até troca a cor. Mas esses controles deslizantes, tem pouco efeito sobre essa foto. A gente vai ser obrigado a fazer uma coisa mais manual. Então, como a gente já tá fazendo uma coisa mais manual, nesse caso, pra botar cor, você também pinta ou faz um Color Fill, como eu fiz aqui. Aí depois, novamente, é só ajeitar sombras, brilhos, detalhes, como eu fiz antes, pra dar mais volume. E tá aí. Duas formas diferentes em duas fotos diferentes.